Bom, primeiro deixa eu falar que é um grande prazer estar aqui em Avelas, que é uma joia do estado de São Paulo, é uma região muito importante ambientalmente, por uma série de motivos por ter do lado de trás aqui o porto aqui, o terminal, então pra esse santuário, essa cidade adorável, é um prazer enorme estar aqui, pra vocês, e dizer que a questão do meio ambiente toda na minha vida, essa música, as coisas todas que envolveram a minha vida em torno desse tema do meio ambiente, que hoje no Brasil, vamos dizer que a preocupação, a gente sai entre as maiores preocupações da nossa pátria, da nossa etnia, que é a questão ambiental, o Brasil é a grande nação ambiental do mundo, já na bandeira, no hino, a gente reconhece o espírito empreendedor do brasileiro em relação à natureza, em relação a essa integração, mas está na nossa bandeira, no nosso hino. E dizer que quando eu tinha 12 anos, eu vim aqui pra São Sebastião, pro posto avançado do Oceanográfico da USP, fazer um estágio ali, e eu fiquei um mês com a professora, e com os professores da... o colega era fazer colegial, ginásio, né, e... ou melhor, segundo ciclo, segundo ciclo, né. Bom, e aí na época eu aprendi um pouco de biologia marinha, biologia de mangue, e isso hoje pra mim é um resgate enorme, eu vou ter que estar trabalhando na Bahia, que tem uma ONG lá, eu faço trabalho com uma ONG, em uma área de humanidade, uma área de impacto de imobiliário, né, porque é uma área que está em grande expansão de investimentos, de resorts e condomínios, que é o litoral norte de Salvador. Então, o que eles vão visitar o site, chama www.planetaagua.net, onde tem os dados, o que a gente faz com a educação ambiental, as ações sociais, ela está começando a onda pequenininha, mas a gente está captando recursos de empresas aí, da área petroquímica e tal, principalmente essas que têm um grande passivo, aquelas que fabricam as garrafas PET, saco de lixo, essas empresas têm muito a contribuir, dando contrapartida na produção de espécimes, de vivências, de plantas, de diversidade, enfim. Bom, essa questão, eu fiz uma música um ano, lançamos lá no ano passado, uma música nova no disco que eu lancei, que era pela Solívio, que era um disco de músicas inéditas, né, inéditas. O meu show é todo de música minha, muitas músicas ficam antigas, mas a coisa não envelhece porque sou eu mesmo, né, quer dizer, não, a pessoa que está aqui é o que fez a música, é diferente de, o outro já disse que é o que eu respeito, mas que tem essa, mais é uma questão de intérprete, ser intérprete, eu sou compositor, eu tenho minhas imitações também, para ir atrás do balcão, tocando piano, porque eu tenho outro jeito, é o jeito que eu não... é o que eu tenho que fazer com a mão, eu não sei fazer assim, atitude, aí, eu não sei fazer com essa coisa de DJ, de atitude, não sei o que, não é, não é? Bom, mas eu fiz uma música que se chama A Mata de Onde Eu Vim, ou Renascença, que é uma música que fala do replantio das matas, pela mão do homem, porque eu acho que a nossa, a nossa pátria, nós podemos trabalhar muita coisa no Brasil, com a questão do replantio, lógico que estão destruindo, mogno, estão destruindo áreas, aqui na própria ilha, né, áreas de biodiversidade importante, que as pessoas vão invadindo, vão fazendo propriedades, e tal, mas eu acho que o brasileiro, se ele for engenhoso, pode transformar o seu quintal, num viver de mudas, melhorar a qualidade de vida, você, por exemplo, no fim de semana, beber sim, beber, tomar todas, tal, mas tomar todas plantando, fazendo alguma coisa, limpando um pedaço do bairro, um pedaço da rua, fazendo, entendeu? é um outro jeito de beber, vamos dizer assim, a coisa de beber, por exemplo, e cair na praia, assim, e a banho, e ficar cheio da cerveja, montando na praia, o cara toma todo assim, que nem, no Japão, por exemplo, os caras fazem assim, tomam muito, muito mais do que a gente, no japonês, bebem muito mais do que o brasileiro, mas, aí eles vão pra rua, em Tóquio, tem lugares dos bairros, assim, da grande Tóquio, que fazem competição entre as ruas, quem é que faz, uma jardinagem mais bonita, no fim de semana, e aí, pra comemorar, bebem mais, depois, mas é uma varia boa, fica linda, todo mundo tomando todos, e trabalhando, bom, o brasileiro pode fazer isso, nos seus vasos, na favela, dá pra plantar, biodiversidade, e um dos problemas da pobreza, que talvez o maior inimigo, do meio ambiente, seja a pobreza, porque, você não vê árvore, no Jardim Ângela, nos lugares que são, da grande São Paulo, por exemplo, da periferia, que é o que você vai, você trouxe uma devastação muito maior, do que nas áreas, de maior poder aquisitivo, por exemplo, do Jardim Europa, dá uma beleza, do meio ambiente, da universidade também, a grana que eu olho ali, mas um dos grandes problemas, é a pobreza, tem que combater a pobreza sim, mas acho que o Brasil, precisa encarar essa questão, da biodiversidade, como a grande meta, da nossa nação, na geopolítica, assim, qual o nosso papel, não é fazer guerra, não sou um povo guerreiro, não sou um povo, por exemplo, metalúrgico, não sou, o nosso elemento, não é o aço, o carvão, como, por exemplo, a Alemanha, o nosso elemento, é a biodiversidade, é o verde, está na nossa bandeira, está nas nossas águas, o nosso espírito, feminino, das águas do Brasil, do planeta, a água que eu acabei de fazer, o que eu acabei de travar, a nossa mão, é a amata que eu de ontem, todo é nascido, até aos céus, Aplausos Aplausos As mãos na terra são como mar e rios Se quentes são regadas com o suor Nas vias corre a cima da floresta De volta, das filhas de volta Aplausos Aplausos Agora eu sei reconstruir e encombar As coisas que eu marque pra ouvir Agora eu sinto que eu estou sozinha Onde vão as trilhas de volta, a cama de onde eu vim Quero poder ensinar os rios e cultivar o jardim Que há dentro de nós como estrela lançar E os vinhos da criação do mundo As mãos da terra são como países Simples são vendadas com o suor As vias fortes em front da floresta Onde vão as trilhas de volta Onde vão as trilhas de volta, a cama de onde eu vim Quero poder aprender com os índios E um tipo de jardim Que há dentro de nós como estrela espalhar Que há dentro da criação do mundo É fácil estandar esse deserto Porque a noite é só um banho Onde vão as trilhas de volta, a cama de onde eu vim Quero poder ensinar os rios e cultivar o jardim Que há dentro de nós como estrela lançar Onde vão as trilhas de volta, a cama de onde eu vim É steeds dragos de volta, a cama de onde eu vim Que há dentro de nós como estrela Amém.